Música Sou Keller Saab e vocês estão na Catauá e no quadro Delas Pra Elas. E hoje o Delas Pra Elas já está bem especial, porque literalmente estamos falando pra você mulher. Hoje nós temos uma convidada incrível, é a Isabela Oliveira. Ela veio aqui pra conversar com a gente um pouquinho sobre esses sentimentos que nós mulheres temos. Eu gostaria que primeiramente seja bem-vinda e que você se apresentasse quem é a Isabela Oliveira. Meu nome é Isabela Oliveira, tenho 42 anos, sou mãe, sou esposa, sou cristã. São tantas coisas desse ser mulher, dessas atribuições. Eu sou terapeuta corporal há mais de 24 anos, eu sou graduanda em História, sou professora de História, terapeuta sistêmica, consteladora e psicanalista. E esses anos todos trabalhando com mulheres me fez perceber as necessidades de realmente entender mais sobre esse corpo do feminino. E, Keller, ao longo desses anos todos trabalhando com mulheres, recebendo mulheres, né? Corpos de mulheres na maca, né? Trabalhando com essas mulheres. Eu comecei a perceber e treinar a minha escuta para com essas mulheres, né? Perceber as demandas vindas das mulheres, né? E eu percebi que realmente nós somos seres muito, muito complexos, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Porque, assim, nós mulheres, no dia a dia, na correria, leva filho para a escola, busca filho da escola, tem que trabalhar, chegar em casa, ajeitar a casa, cuidar de marido, cuidar dos filhos, né? E nós criamos uma capa de super heroína, super mulheres. Que, na verdade, no fundo, no fundo, não é bem assim. A gente vai lidando com situações no dia a dia, passando por cima delas, né? E quando chega a noite, às vezes, a gente deita a cabeça no travesseiro, vem aquela explosão, um choro, às vezes, do nada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que nós, mulheres, nos sentimos assim, nessa cobrança que nós temos. A própria sociedade também já nos cobra isso, né? Porque a mulher tem que dar conta, a mulher tem que fazer, né? E, na verdade, nós somos um sexo frágil, ao mesmo tempo que somos fortes. Então, aí, uma... Dualidade, né? Exatamente, entendeu? Fala um pouquinho para mim. Olha só, quando eu trabalho com terapia sistêmica, né? Como terapeuta com as mulheres, eu percebo essa autocobrança do feminino, da mulher, né? Essa mulher que vem de uma família onde a mamãe deu conta de tudo, onde a vovó deu conta de tudo, e essas falas foram faladas para essa mulher, né? Olha, você é forte, você dá conta, você tem que... A vida da mamãe foi assim, da vovó foi assim. Então, a minha também deve ser, né? Às vezes, eu falo com algumas pacientes minhas, aquela música da Elis Regina, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Como que a gente traz essas representações, né? Essas dores do passado, essas angústias familiares para nós, para o nosso dia a dia, né? E essa mulher, ela, depois de ter feito tudo do dia, né? Leva o menino para a escola, busca o menino da escola, dá conta de roupa, dá conta de um tanto de outros afazeres, trabalha, ajuda esse marido, né? Ela ainda deita nesse travesseiro, deita nessa cama, com esse senso de incompletude. Parece que eu não fiz nada hoje. Esse senso faltoso, né? Parece que hoje o dia não rendeu. Parece que hoje ainda tem coisas por fazer, né? Como que vai ser? O que eu vou fazer amanhã? É aquela mente que não descansa, né? Por mais produtiva que a gente seja, a gente acha que não está produzindo o suficiente. Sim. Está sempre na faseção. Exatamente. São as caixinhas cerebrais vão se abrindo, né? E a mulher, ela vai sentindo que tem coisas que ela não fez. Coisas que ela precisa fazer. Isso é muito desgastante. Isso é muito cansativo. No senso comum, no ponto de ônibus, né? Diz-se que a mulher é aquela que faz tudo, né? Que dá conta de tudo, que abraça tudo, que é enfermeira do amor. Para a sociedade, a mulher é isso, né? Que está sempre pronta para se doar, para fazer. Só que o que a gente mais vê são essas super mulheres, super cansadas. A gente não desliga, né? Meus filhos mesmo, às vezes, falam Mãe, para! Entendeu? Desliga um pouquinho, né? Pensa outra coisa e tal. Porque assim, se a gente está, por exemplo, está fazendo almoço ou está pensando outra coisa para fazer? Você está lavando uma roupa, já está pensando em fazer um almoço, né? Para quem está aqui que gerencia uma casa. Aí, se você está dentro do trabalho, você já está pensando Eu tenho que fazer reunião, eu tenho que passar isso, eu tenho que fazer aquilo. Quer dizer, a nossa mente, ela praticamente não desliga, né? Ela fica trabalhando aceleradamente. Por ser muitas funções. Isso acaba criando uma outra coisa. Nós, mulheres, muitas das vezes, não nos conhecemos. Sim. Porque a gente vive a Maria, a Joana, a Josefina, tudo dentro de uma mulher só. Sim. Né? Vai arrumar a casa, e a Maria vai fazer outra coisa. Então, quer dizer, a gente vive várias mulheres dentro de uma só. E acaba que, com o passar do tempo, você perde a essência de realmente quem você é. A gente vive a sociedade do ter, em vez do ser. Exatamente. E exatamente esse ter, o ter que dar conta, o ter que fazer, né? É que faz essa mulher não se perceber, não sentir-se, né? Não olhar-se, não entender-se, não ler-se, né? Exatamente. Porque a mulher, ela vive essas cobranças. E vive também a autocobrança. Ser mulher é ser mãe? Ser mulher é ser dona de casa? Né? Ser mulher é trabalhar fora ou ficar em casa? Né? Então, assim, o que é nesse universo todo? O ser mulher. Exatamente por isso que essa mulher, né? Que ela ainda não se percebeu, não se conheceu. Ela vai e fica se perguntando, quem eu sou? O que que realmente eu gosto de fazer? Quem é aquela de verdade? Então, eu começo a me fazer nessas perguntas, né? Aprendendo a me reconhecer novamente em coisas que... Porque, assim, quando você é nova, você tem um certo tipo de gosto. Quando você tá numa fase, você tem outro tipo de gosto. Né? E agora eu tô me perguntando, quem sou eu nessa fase que eu estou vivendo? Fase da menopausa, fase de ser a gestora da casa, que coordena tudo, a fase profissional. Então, eu tô dentro dessa transição. Você tem alguma dica? Você falando nisso me faz pensar nessa sociedade etarista, né? Que a gente vive. Que a mulher, ela precisa ser jovem. Né? Que a mulher, ela precisa estar sempre linda. Né? Que a mulher tem que ter uma postura. Que a mulher tem que ter uma elegância. São tantos tem que ir em cima de uma mulher, não é? Mas eu percebo que existem fases como essa que você tá passando, né? Que são mais importantes e interessantes, onde essa mulher realmente tem oportunidade de se olhar. No espaço terapêutico, né? Nas terapias, na psicanálise, essa mulher, ela tem tempo de olhar-se, de ler-se, de conhecer-se. Entenderam, eu estou vivendo a vida que eu quero ou estou vivendo a vida tal como uma mamãe, tal como uma vovó. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situações pra não acontecer o que eu falei antes. Daquela explosão do nada. E não é do nada. Na verdade, não é do nada, né? Hoje, a gente tem um número elevadíssimo de mulheres infartando. Exatamente. Porque é o burnout, né? E o burnout não só acontece com os executivos, como se pensava antigamente, né? Que é esse fazer são da mulher também, né? Só que a mulher, ela vai acumulando isso pelo ter que, eu tenho que aguentar, né? Eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que buscar, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que dar conta de quem tá trabalhando lá em casa, eu tenho que deixar as roupas arrumadas, né? O marido tem que falar bem de mim, a sociedade tem que falar bem de mim. Todo mundo tem que olhar pra mim e falar, nossa, aquilo que é ser mulher, né? Amélia que era mulher de verdade. Exatamente. E todas essas expectativas, elas são adoecedoras, né? Elas são auto-adoecedoras, porque essa mulher, ela vai se percebendo, se minorizando, se inferiorizando. Ela vai se sentindo menor do que a auto-exigência dela, né? Porque às vezes nem tem essa cobrança. Às vezes é ela mesma. Ela mesmo está se cobrando. Porque tem muitas mulheres também que acham que só o marido trabalhar, aquele dinheiro não pertence a ela. Ela se sente menor que o homem, né? Elas não entendem que é 50% pra cada lado. Isso é muito importante, né? Se ela faz, se ela cuida, o que está no lar também, ele entra com o financeiro e ela entra com os cuidados, né? Mas na realidade, a própria sociedade, até mesmo o próprio governo, não percebe que a mulher dona da casa, né? A gestora do lar, o marido sai pra trabalhar, mas ela não está em casa à toa. Ela tem todos os afazeres ali, entendeu? Então ela tem que dar conta também. Imagina se ele sai pra trabalhar, ela não faz nada. Fica lá, ninguém come, não tem roupa limpa, não tem casa limpa, né? E não é reconhecida. Então essa mulher também, ela sofre. Sofre. Ela sofre porque às vezes ela se sente ausente de ser uma mulher empresária, uma empreendedora ou trabalhar fora, né? Então ela se sente menosprezada, digamos assim. Sim. Ela se sente menosprezada, ela acha que só o marido é que faz, porque ela contabiliza isso apenas financeiramente. Na cabeça dela, o que importa é quem chega com o dinheiro. Só que ela não entende que aquele homem chegou com o dinheiro, né? E ela chegou com as provisões desse lar arrumado, né? Sim. Ela também teve toda uma organização. E como que a gente faz pra poder, primeiro, se conhecer, saber de fato quem você é, tirar um pouco desse peso, né? De estar ali no dia a dia, passando por cima de uma série de coisas pra chegar depois e de repente dar um boom. Como que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Esse é um processo, né, Keller? Primeiro, essa mulher, ela tem que levar essa demanda. Existe autoanálise? Sim. Você pode fazer uma autoanálise, né? Como que eu estou levando a minha vida? O que que me é imposto, né? E o que que eu faço exatamente porque existe amor, existe consideração, existe ali todo um agir, né? Do bem dentro daquilo ali. É o sentir-se, né, perceber-se. A gente pode fazer essa autoanálise, mas geralmente isso é importante você ter uma ajuda de um profissional. Uma escuta saudável, né? Pra que você também se ouça. Sim. Eu estou fazendo meditação, mas não chega aos pés de chegar ter uma ajuda de um profissional. Porque a meditação é você voltar pra dentro de si. Muitas das vezes é ficar aquela hora de silêncio ou muitas das vezes é você tentar se conhecer, né? Mas e aí? Tem certas coisas na meditação que você depara com você mesmo, mas às vezes você não sabe lidar com ela. Então é a importância de ter uma pessoa ali te apoiando, te assessorando. Um psicanalista muito conhecido, né? O pai da psicanálise, Freud. Ele vai falar sobre essas curas passarem pela fala, né? Então a gente entende que é importante falar. A meditação é um momento muito importante, uma introjeção, né? Onde você vai tentar ali silenciar essa mente, né? Hoje as práticas mindfulness, né? Elas são muito importantes. Elas realmente assim diminuem o estresse emocional, físico, psíquico, né? Mas tem coisas que precisam ser abordadas pela fala, né? Que precisam realmente ir para uma escuta saudável. Traumas do passado, vivências, às vezes experiências da família, que essa pessoa é um repetidor, repetidor. Repete a dor que vivenciou, né? Ou às vezes nem vivenciou, viu os pais às vezes vivenciando, né? Sim. E a gente vai vendo esses ciclos sendo empurrados, sendo carregados. E a pessoa, enquanto ela não se torna consciente, né? E Jung vai falar isso. O inconsciente, ele vai regir sua vida e você vai chamar isso de destino. Você vai falar assim, não, a vida é isso. A vida é assim mesmo, né? Enquanto você não leva coisas do inconsciente que estão lá, né? Você fazendo, repetindo, repetindo a dor para a consciência, para o olhar-se, para você ver, olha o que eu estou fazendo, você vai vivendo assim, achando que a vida é isso, né? Acaba vivendo no automático. Acaba vivendo no automático. E isso é dor. E essa dor, ela precisa ser levada para algum lugar, né? Tem gente que vai viver assim o resto da vida. Essa mulher, ela vai viver uma vida todinha porque ela aprendeu isso de alguém. E quem foi que ensinou ela a viver? Se não foram seus cuidadores primários, né? Que são as pessoas que realmente têm importância na nossa Constituição como sujeitos. Mas será que eles aprenderam de forma saudável? Será que essas pessoas que nos ensinaram a viver, elas tiveram uma vida saudável? Isso é que é importante quando você faz a análise, você vai olhar para isso. A pessoa que quiser se conhecer, fazer essa análise, pode te procurar? Sim, pode me procurar. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Arroba Isabela Terapeuta Sistêmica. Ou no meu WhatsApp. E o link está no meu Instagram também. Bem, foi um prazer estar conversando aqui com você. Igualmente. A gente poderia ficar horas e horas falando, mas nosso tempo é curto, né? Quem sabe de uma próxima vez. Quem quiser fazer essa análise, está aqui a Isabela, é só procurar ela. Ela acabou de falar o Instagram dela, nós vamos deixar lá nas nossas páginas. E por hoje é isso. É isso. Sim. É isso. Obrigado. É isso. É isso. É isso.